Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 20 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 21 minutos, no Brasil, 5 e 21 da manhã. Gente, vejam o que está segurando uma explosão hecatômbica da BTC. A MM200, a média móvel de 200 períodos, na confluência com a aresta superior da nossa grande bandeira de alta. Fizemos a máxima até agora em 64,133, mas é bem provável que a BTC só descanse no patamar entre 65 e 66 mil dólares. A BTC aqui no diário, ancorado na banda de Bollinger, está avançando em direção às uppers. Na banda de Bollinger, fracionada na Fibo, a gente facilmente, agora que a gente migrou para a parte superior da banda, facilmente a gente vai estressar as uppers desse range de volatilidade. Um patamar de sobrecompra já seria a partir de 68, 69, 70. Na minha leitura, vai buscar 70 com uma certa facilidade. A gente vai estressar esse patamar de sobrecompra aqui. Aqui é que a cobra vai fumar, propriamente dito. Porque exatamente aqui, se romper essa LTB aqui no semanal, a gente estartaria a nossa onda 3. Só que os senhoritos têm que considerar uma série de fatores. O primeiro deles é que o ouro já atingiu uma nova máxima histórica, já desenhou um novo all-time high. O S&P também, o Dow Jones também. A Nasdaq só não desenhou uma nova máxima por conta da queda da NVIDIA, mas isso está prestes a ser revertido. Ou seja, está tudo desenhando uma nova máxima de todos os tempos. Só falta mesmo a BTC promover aquela fuga ascendente, já que o DXY segue tombando. Ontem tombou quase 0,5%. Ou seja, o DXY, que guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC, já promoveu a sua fuga descendente em decorrência dessa acumulação. A BTC está devendo, teoricamente, uma fuga ascendente. Isso está em vias de acontecer. Não esperem acontecer para se posicionar. A hora de se posicionar é agora, enquanto nós estamos, tecnicamente, ainda dentro da congestão. A hora que isso aqui romper para cima, não haverá um ponto seguro de entrada. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno. Aquelas que vão entregar vezes 35, vezes 40 ou mais. Imaginem os senhores verem os seus patrimônios serem multiplicados por 35, por 40 vezes. É isso que vai acontecer. Vou até dar o refresh aqui no índice do medo e da ganância. Só para, ó, já está indo para 48. Então há toda uma confluência de fatores advogando a tese de que a gente vai estressar esse patamar de sobrecompra. Na minha leitura, a BTC só vai descansar lá no patamar de 70 mil dólares. Eu já vou falar dos fatos. O Banco Central japonês começou a subir a taxa básica de juros e o iene volta a subir. Subiu ontem, deve subir hoje. É o iene e a venda de swaps cambiais pelo mercado chinês, pelos chineses, que vai fazer com que o DXY vai acabar tombando, perdendo aqui 97, 98. E é a queda do DXY que vai impulsionar a BTC em direção a 70. Aliado a tudo isso, a grande quantidade de garantia dos shortados, mais de 8 bi, serão usadas, essas garantias colateralizadas para criar o suporte de operações super alavancadas no sentido short, são essas garantias que irão carcomer toda essa parede de vendas aqui no patamar de 70 mil. E a gente vai estartar essa onda de número 3, que vai levar a BTC para os 6 dígitos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Na Seara Fática, Bitcoin está muito perto de explodir para uma nova atração parabólica, aquela que eu venho reportando aos senhores diuturnamente. A gente, em média, demora de 160 a 165 dias para estartar a pernada parabólica após um halving. O centésimo sexagésimo dia seria o dia 27 de setembro de 2024, ou seja, daqui a sete dias. Não esperem o centésimo sexagésimo dia para se posicionar. Não esperem o início dessa atração parabólica acontecer para os senhoritos resolverem aportar nas altcoins. Eu volto a insistir, a qualquer momento a BTC vai explodir em direção a 6 dígitos e não haverá um ponto seguro de entrada. Quem estava esperando Solana voltar para 110, pode voltar agora pagando 151. Quem estava esperando a Vax perder 21, pode voltar agora. Nem tinha visto a Vax a 28.24. A Vax agora só para no patamar de 55 dólares. Quem estiver esperando uma Atom voltar para 3,90, pode voltar agora pagando 4,55. E por aí vai. Voltem os incautos pagando pedágio para a galera, porque aqueles supostos cripto-influencers que mandaram os senhoritos venderem o medo extremo, quando isso aqui estava lá em 27, 22, são os mesmos que vão alugar Ferraris e Lamborghinis e vão mandar os senhoritos comprarem a ganância extrema. Ainda há tempo de embarcar sem pagar preços completamente alterados e hypados em relação ao que está agora. Ainda há tempo de uma entrada segura. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E um congressista norte-americano reportou que a SEC inventou e legislou sobre security e o conceito de valores mobiliários envolvendo ativos digitais. A SEC está perigosamente legislando sobre criptoativos. Isso deve ser revertido na próxima legislatura. E a Exchange, a Cefai, Bing X, confirmou perdas em razão de um evento de hackeamento. Gente, eu volto a insistir. Cefais, mesmo uma Binance ou uma Bybit, não é o lugar adequado para custodiar criptoativos. O único lugar seguro para custódia de criptoativos é a autocustódia. De preferência com um Cold Wallet, onde a Private Key está alocada num lugar diferente daquele em que eu estou navegando. Então, quando eu instalo um Hot Wallet, um Metamask com palavras-sementes, a Private Key está dentro do dispositivo onde eu estou navegando. Agora, quando eu uso o Metamask linkado com um Cold Wallet, eu preciso autorizar a transação num dispositivo diferente daquele em que eu estou navegando. Não há espaço mais para esse tipo de equívoco. Tem gente que gasta 200 dólares numa memecoin e não se presta a gastar cento e poucos dólares para comprar um Cold Wallet e resolver 99% dos problemas. Mas não resolve tudo, porque o Cold Wallet ainda permite que você interaja com protocolos DeFi duvidosos. Mas eu já reportei aos senhores, toda vez que vocês forem interagir com um protocolo de finanças descentralizadas, entrem aqui na DeFi, na DeFi ou em qualquer outro DeFi Scanner e vejam a quantidade de riqueza bloqueada no protocolo. Vamos lá na Lido Finance. Então, eu entro aqui na Lido Finance e vejo que tem basicamente 24 bilhões de dólares em riqueza bloqueada. Esse protocolo não vai me criar problema. Agora, tem gente que quer ganhar 10%, 15% ao ano de API, de juros sobre uma stablecoin. Tudo bem, você quer ganhar 15%, 20% ao ano de API em USDT, beleza, você quer ganhar algo que o mercado não está pagando. Você quer ganhar algo muito assim, mas você vai lá e bloqueia, e interage o seu Cold Wallet com uma DeFi que tem lá menos de 100 milhões de dólares em riqueza bloqueada. É óbvio, isso aqui no mundo cripto, gente, na Web3, é exatamente como o mundo real. Tem que ter um pouco de bom senso. Se um protocolo de finanças descentralizado está pagando basicamente o dobro do que uma Aave ou do que uma Just Land, que tem lá, a Aave tem basicamente 11 bi de dólares em riqueza bloqueada. A Just Land, onde eu também faço stake, tem 5.96 bi de riqueza bloqueada. Aí o sujeito quer pegar o dobro do que a Just Land e a Aave está pagando. Óbvio que ele está interagindo com um protocolo ou duvidoso, ou ele está entrando numa dança das cadeiras. Em algum momento, você vai ficar com a batata quente na mão e em pé. Ou seja, gente, não existe magia nisso aqui. Esses protocolos, eles usam piscinas compartilhadas. Se a Aave está pagando 4% ao ano em um SDT, se a Just Land está pagando 3.8% ao ano em um SDT, como que algum protocolo vai estar pagando 10%, 15%, 20%? O sujeito quer se expor a protocolos duvidosos que podem drenar as suas carteiras, ou mesmo ele quer participar de uma dança das cadeiras, onde provavelmente ele deve acabar em pé depois da festa. Ainda na Seara Fática, uma plataforma da rede Solana, a Drift, arrecadou mais de 25 milhões de dólares. É impressionante a quantidade de novas startups criando novos protocolos de finanças descentralizadas dentro da Solana. A Solana, gente, está se desenhando como... A Solana aparece até a ETH lá na Corrida de Touros 2017, 2018. Que levou a ETH para aquela máxima de todos os tempos, de 1.365, onde basicamente 90% dos novos protocolos de FAIS que surgiam... Cada novo protocolo de FAIS fazia bombar o preço da ETH. A Solana, nesse ciclo, parece que é a vedete dos protocolos de FAIS. 90% de todas as meme coins que são lançadas, são lançadas na Solana. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, ações asiáticas estendem a recuperação. O IEN sobe à medida que o Banco Central japonês vai confirmando que vai subir a taxa básica de juros. E ações do mercado norte-americano atingem um novo recorde num dia de animação. Não só para o ouro, mas também para o S&P, para o Dow Jones. A Nasdaq voltou a ostentar ganhos também. Já vai desenhar uma nova máxima de todos os tempos. Ontem o S&P 500 bateu 5.733 pontos. Enfim, só falta a BTC desenhar a sua nova máxima histórica. E nessa madrugada, Israel iniciou um amplo ataque pesado contra o Líbano. Estados Unidos e Reino Unido pedem contenção. Mas o fato é que as forças israelis não falam nada sobre esse envio de dispositivos com explosivos. Que basicamente foi endereçado aos integrantes do Hezbollah, mas acabou matando crianças, mulheres. Enfim, o Israel não fala nada sobre isso. Há fortes indícios de que o Mossad teria colocado esses explosivos, mas nada está confirmado. O fato é que tudo parece que Israel agora quer fazer com o Hezbollah o que está fazendo com o Hamas. Ou seja, vai visar a extinção do Hezbollah. Mas o Hezbollah não é o Hamas. O Hezbollah é praticamente um braço da guarda revolucionária iraniana. Tentar extinguir o Hezbollah é o mesmo que declarar guerra ao Irã. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC está namorando aqui a média móvel de 200 períodos. É bem provável que essa tentativa acabe rompendo de forma ascendente. Aí, meus amigos, é chapéu para o palhaço. A BTC só vai parar num patamar acima de 100 mil dólares. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Atom, Avax, Solana. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.